Um filme de... Ah, aqui o arranque das platibandas, né? Que tá sendo dentro da viga. Entrando por dentro da viga e se criando em cima dos pilares. Dos próprios pilares, né? Então, essa parede é tirou deitada por causa dos canos de 100, ó. São seis canos de 100 nessa parede. E aí a platibanda também vai ser tirou de seis furos deitada, né? Pra dar uma parede de 14. Não, tá de 18, né? Tá de 18 porque... Rebocando dá 18. Porque é dois metros em altura e ainda vamos fazer uma viga finalizando lá a amarração total. Aqui é o segundo pavimento. Onde a gente pegou e fez dois salão. Mas o proprietário pediu pra dividir só na divisória mesmo. Então agora nós estamos fazendo uma viga reforçada aqui. Uma viga bem estribada, com bastante ferragem negativa. Respeitando o vão lá, a região da caixa d'água. Dá para os pão de emenda ali. É, uma transpasse tranquila, né? Não pode faltar ferragem. A ferragem tem que ser o que pede o cálculo. E se botar um temperinho a mais, ser melhor. Tá ali, aquela partezinha da lajezinha que cobre, né? Cobre a porta aqui, ó. Já fiz a ferragem botida na viga lá. Na lajinha lá. Cobrindo a lajezinha. É, aqui a outra... A outra sala. Vamos aqui na sala número 2. Toda a sala com banheiro. Pronta para qualquer situação. Se precisar de um escritório. Se precisar de um consultório. Ferragem de 16 milímetros nos pilar. Não é largo. Mas a estrutura aqui é impecável. Essa aqui ficou dividida. Essas duas salas ficou divididas por essa parede aqui. Então, a ferragem, você vê que a ferragem já é menor. Porque a parede ajuda a apoiar. O vão é pequeno, mas lá, como ficou o vão livre, a gente melhorou um pouco a ferragem. E a cobertura aqui é cobertura numa água só. Dez metros, jogando tudo para essa parede. Por isso que essa parede ficou de tijolo deitado, ó. O cano de 100 fica concretado junto com o próprio pilar. O próprio pilar. Chapa todas as tábuas aqui, concreta junto. E aí acabou o problema. E aqui nós estamos na frente da fachada, na frente da obra. Onde a gente vai ter uma marquise. É tudo em testeira de concreto. Ó. Está se fazendo escuramento. Agora a preocupação maior vai ser a questão de segurança. Quando nós vamos fazer com tela aqui na frente. Guarda-corpo bem resistente. Para poder trabalhar com tranquilidade. Porque a altura aqui não é para brincar. A altura aqui é meio que com uma certa complexidade já. Então, madeira tudo com viga. Viga de lei, né. Nada de peças danificadas. Tudo sadia. E trabalhar com segurança. Acidente aqui é uma coisa que nós não vamos querer nunca nessa obra. Olha, aqui a testeira tudo em concreto. Lá vai ter uma viga de ligação final depois. Vai ter que fazer tipo um isoporzinho. Olha lá. É, o menino já está colando lá. Fazer um isoporzinho. Porque isso aqui é uma parte aérea da estrutura. Que vai se conectar lá. Lá já tem isopor. Pelo menos isso a gente tem que fazer. Não colar prédio com prédio. Porque o isopor é a dilatação que precisa. Tranquilo, né, Marti? Tranquilo. Tranquilo. Aqui vai ter laje pra caixa d'água. Laje lá também. Pé direito aqui é 3,20. Muito bom.